E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo trazendo pra vocês As principais informações que estão acontecendo no mundo da bola E meus amigos, temos informações sobre Ibrahimovic no Flamengo em 2020 Também vamos falar sobre a possibilidade do Sampaoli deixar o Santos E por fim, vamos conversar um pouquinho sobre esse suposto interesse do Grêmio em Gatito Fernandes Será que vai ou será que não vai? Então já vai deixando seu like aí embaixo, vamos bater pelo menos 300 likezinhos nesse vídeo Porque é muito importante pra você me motivar, irmão E também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui, MalfrãoFC E bora conversar sobre essas informações E rapaziada, o jornalista italiano Nicolo Chiara, do jornal La Gazeta dello Sport Informou na última segunda-feira que o Flamengo é um dos clubes interessados na contratação do atacante Zlatan Ibrahimovic O sueco está no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos E tem contrato válido até o fim do ano Eliminado da pós-temporada da Liga Norte-Americana Em confronto contra o Los Angeles FC O veterano não deve seguir no mercado da MLS E já desperta interesse de outros clubes ao redor do mundo Além do Flamengo Nicolo Chiara noticiou que Napoli e Genoa também monitoram a situação de Ibra direto da Itália O sueco passou grande parte da carreira no futebol italiano Acumulando passagens por Juventus, Inter de Milão e Milan Entre 2004, 2009, 2010 e 2012 O atacante está desde 2018 nos Estados Unidos Quando chegou ao Los Angeles Galaxy Com o status de uma das maiores contratações da história do futebol do país Deixando o Manchester United após uma passagem de duas temporadas E rapaz, o Ibra aqui no Brasil Ia ser uma puta contratação Mas eu ainda acho meio que difícil E rapaziada, o Grêmio já escolheu quem será seu goleiro em 2020 E o nome alvo é Gatito Fernandes do Botafogo O clube gaúcho não irá falar oficialmente sobre o tema Até porque a vinda dele depende da classificação do time para Libertadores Vaga que ficou encaminhada com a goleada sobre o Botafogo Até porque o Paulo Vitor perdeu total confiança da comissão técnica Após aquela partida contra o Flamengo O Júlio César também não é considerado um goleiro confiável Nem pela torcida nem pela comissão técnica Mas ainda tem chance de permanecer no elenco em 2020 O Botafogo não se opõe e admite negociar Gatito Algo impensável no passado O goleiro tem contrato até 2021 Mas segundo a imprensa carioca apurou Isso não seria um empecilho para uma futura negociação E aí né rapaziada, eu acho que teria que esperar A entrada do Botafogo S.A. para começar a negociar os jogadores Espero que o presidente não negocie antes disso E meus amigos, Jorge Sampaoli está na mira do futebol espanhol Contratado pelo Santos no início do ano O treinador pode deixar o comando do clube ainda em 2019 De acordo com informações apuradas pelo Goal O técnico recebeu nos últimos dias uma sondagem concreta Mas o nome do clube interessado é mantido em sigilo Pelas partes envolvidas na negociação A publicação ainda ressaltou que a proposta enviada Conta com um salário de cerca de 3 milhões de euros Algo em torno de 13 milhões de reais Por temporada A Cúpula Santista entende que Sampaoli Não descarta uma possível saída da Vila Belmiro Também né mano, com um salário desses Rapaz, é louco Então família, essas foram as principais informações As principais notícias que estão acontecendo no mundo da bola E se você curtiu não esquece de deixar o seu like aí embaixo De se inscrever no canal e de ativar o sininho Para você não perder nada Então faz isso aí tudo mano Também não se esquece de me seguir no Instagram Por hoje é isso Grande abraço ao Francesco É nóis e... Fui!